quilômetro 18 vou dedicar pra minha prima Cassiara eu deixei o 18 pra você porque eu achei que eu fosse estar morta você adora me ver sofrendo, chorando, morrendo mas eu estou tranquila então assim, de qualquer forma o 18 foi dedicado pra você isso é muito positivo super beijo, vou pegar água